E aí, pessoal, bom dia. Estamos aqui de volta para mais uma aulinha, para mais um dominguinho. E não podemos nos esquecer do versículo de hoje, que é Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, lá no Salmo 122. E que nós possamos sempre achar a nossa alegria, né, em estar na casa de Deus. Sei que a maioria de nós ainda não voltou, eu não voltei, mas eu tenho sentido muita falta. É uma alegria muito grande poder estar em comunhão. E a gente vai estar continuando, né, a história que o Tio Vinícius contou no domingo passado. E hoje nós vamos conversar, vamos lembrar, né, que o povo mais uma vez desobedeceu. E Deus permitiu que o povo fosse levado para longe de Jerusalém. E Deus cumpriu a sua promessa e trouxe o povo de volta para Jerusalém. O templo foi reconstruído, foi um momento de muita alegria. Sempre que as promessas de Deus se cumprem nas nossas vidas, é um momento de muita alegria. Então vamos orar para a gente começar. Querido Deus, Pai amado, obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor repetidamente perdoa os nossos pecados, cuida de nós e nos ama com misericórdia sem fim. Obrigada porque na sua bondade, Pai, encontramos paz, encontramos cuidado, encontramos carinho e tudo o que precisamos. Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, Pai. Fala ao nosso coração, no nome do Seu Filho amado, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então foi isso. O povo estava sendo... O templo foi reconstruído com a graça de Deus, Mas foi uma reconstrução muito difícil, uma reconstrução na qual os povos vizinhos ficavam tentando atrapalhar, ficavam tentando impedir mesmo a reconstrução do templo. E aí Deus levantou Ageu e Zacarias como profetas para dar ânimo ao povo, para fortalecer o povo, dizendo que Deus era com eles, que Deus estava com eles e que ia dar tudo certo. Nesse ritmo, nesse ânimo, o templo terminou de ser construído e o povo de Deus comemorou, comemorou com a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, fez sacrifícios. Foi um momento muito feliz para o povo de Deus. Só que boa parte do povo ainda estava longe de Jerusalém, ainda estava fora, estava perdido lá na Babilônia. E para lá, fora, como é que eu posso dizer? O povo de Deus ainda não tinha seu país, seu lugar fixo, estabelecido. Jerusalém foi o lugar da construção do templo, nós tínhamos a terra prometida, mas ainda não éramos uma nação determinada. Porque a nação, ela depende de um povo só com uma cultura muito similar. Geralmente as nações não são tão grandes quanto o nosso país. No Brasil, nós somos uma nação, mas a cultura é bem variada, mas porque nós somos muito grandes. Mas geralmente um país é um pouco menor e a cultura é muito parecida. E a nação de Deus vivia perdendo o seu lugar de origem. Vivia pecando e aí Deus permitia que sofressem as consequências. Eles se espalhavam por aí e se misturavam. Perdiam os costumes que Deus pedia, as purificações. Eles perdiam o hábito de só se casar com pessoas do povo de Deus. E lá na Babilônia, a principal coisa que acontecia é que não tinha ninguém para pregar a palavra de Deus. Eles não ouviam e não tinha livros escritos disponíveis para todo mundo. Ninguém sabia ler. Então havia a necessidade de alguém se dar ao trabalho de contar essas histórias, de contar o que Deus tinha feito, de contar e relembrar o que Deus fazia. Porque senão o povo esquecia. E esquece mesmo, até a gente mesmo hoje. Se a gente se distrair, parar de ler a palavra, parar de ir à igreja, a gente acaba esquecendo aquilo que Deus quer para nós e tende a se afastar de Deus. E isso é muito perigoso e muito triste. Então lá, lá na Babilônia, a palavra não era pregada e o povo se esquecia e se misturava e se dava em casamento para outras pessoas. Esdras era uma pessoa descendente de Arão, então ele era do povo de Deus. E ele não conhecia Jerusalém, mas ele era um escriba, então ele estudava e escrevia muito. E especialmente ele estudava e escrevia a palavra de Deus. Ele não conhecia a cidade, ele não conhecia a terra prometida, ele não conhecia, como é que eu posso dizer, a constatação física das promessas de Deus. Mas ele conhecia a palavra de Deus, que é a prova, a verdade de tudo aquilo que Deus fez por nós. E aí, o que que acontecia com Esdras? Ele era um sacerdote, um escriba, que conhecia muito bem a palavra. E aí ele pediu ao rei a quem ele estava servindo, Artaxerxes, para ele voltar, voltar para Jerusalém. E ele pediu que o povo de Deus fosse com ele, ele pediu mantimentos, ele pediu animais para sacrifício, ele pediu tudo o que ele precisava. E como Deus era com Esdras, o rei foi a favor de Esdras também e deu a Esdras absolutamente tudo o que ele precisava. E aí ele foi para Jerusalém com sacerdotes, com levitas, com músicos, com servos do templo, com tudo o que ele precisava. E quando ele chegou lá pronto para botar para funcionar, para criar essa estrutura, para o povo de Deus servir com alegria, eles chegaram e viram que o povo já tinha se afastado de Deus e já tinha se desviado mais uma vez. Gente, isso é muito sério. Estar diante da palavra de Deus, buscar, estudar, sabe? Ouvi-la todo dia, isso gera intimidade. A gente não tem intimidade com as pessoas que a gente não vê há muito tempo. Não tem como ter uma amizade forte com alguém com quem você não fala. Então, isso acontece com a palavra de Deus também. Se a gente não buscar estar pertinho de Deus, a intimidade se perde e a gente esquece. E foi o que mais uma vez aconteceu com o povo. E olha que, por exemplo, no deserto eles estavam perto de Deus o tempo todo com a nuvem de dia, coluna de fogo à noite, e ainda assim o povo se esquecia e reclamava. Que dirá se a gente não buscar? E Esdras chegou lá e a lição de vocês fala que ele se entristeceu. Mas a palavra de Deus fala de uma coisa muito mais séria, assim. Ele se entristeceu, ele se envergonhou. Foi muito triste. Olha a Aninha querendo participar e ficando triste também porque o povo de Deus se desviou. E Esdras, ele se humilhou diante de Deus, ele se derramou. E ele lembrou, assim, que Deus fez tanto pelo povo. Lá em Êxodo 6, 9, ele lembrou que Deus fez tanto pelo povo. E mais uma vez, o povo se perdeu. O livro de Neemias fala desse momento também. Mas ele fala na perspectiva da bondade de Deus. Neemias fala o seguinte. Tu, porém, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade, Tu não nos desamparaste quando nós fizemos um bezerro de ouro diante da coluna de nuvem Quando nós passamos 40 anos no deserto e nada nos faltou e os nossos pés não se machucaram E os nossos chinelos não estragaram e as nossas vestes não rasgaram Tu abateste todos os povos da terra prometida e ainda assim a gente reclamou Tu nos deixa uma terra fértil no meio do deserto e ainda assim a gente reclamou e murmurou e se esqueceu Nós somos desobedientes, nós somos revoltados, nós matamos os seus profetas, Deus Mas sempre que o descanso vinha diante das dificuldades, a gente esquecia de Ti E Neemias termina falando aqui Mas pela sua misericórdia, Senhor, você não nos abateu nem nos desamparou Neemias lembrou o quanto Deus é bom E diante da súplica de Esdras, diante do derramamento de Esdras, da humilhação de Esdras Deus teve misericórdia mais uma vez e Deus tocou o povo de Deus e quebrantou o povo de Deus para que o povo se voltasse E Esdras, mesmo humilhado, mesmo entristecido, ele resolveu fazer alguma coisa para mudar o quadro E Esdras resolveu ensinar o povo de Deus Ele tinha conhecimento da palavra, gente E a palavra de Deus, ela basta, ela é suficiente, ela é maravilhosa e a graça de Deus é irresistível É por isso que Deus manda vocês pregarem o evangelho para toda criatura em todo tempo Porque a palavra dele é suficiente, as pessoas só precisam ouvir E aí Esdras resolveu fazer alguma coisa diferente Ele podia ter ficado triste, chateado Ah, eu quero mais que esse povo morra mesmo porque eles não guardaram a palavra de Deus Mas não é isso que Deus ensina, não é isso que Jesus fez por nós E não é isso que Deus faz por nós todos os dias A gente continua errando todos os dias, desobedecendo mãe todos os dias Contando mentira todos os dias, tendo inveja dos outros todos os dias A gente continua errando E Deus continua sendo misericordioso conosco todos os dias Porque Ele é bom, independente de nós E aí Esdras foi, sentou na praça E começou a... não, não sei se ele sentou, né, mas ele foi até a praça E começou a pregar a palavra de Deus Para quem estivesse ali, para quem quisesse ouvir E Deus teve misericórdia e Ele tocou o povo e todo mundo parou para ouvir E a cada vez esse grupo se aumentava E Esdras pregou por horas, por horas e horas E Deus foi tocando o povo O povo ficou contrito Os líderes do povo Mandaram o povo comemorar a tristeza que estava no coração deles O povo se envergonhou e ficou triste por ter se afastado de Deus E a liderança mandou o povo comemorar essa tristeza Porque foi um quebrantamento Foi uma tristeza que trouxe arrependimento Lembra do que a tia fala Arrependimento sempre vem com a mudança de postura O povo decidiu mudar de postura e voltar para Deus E isso é maravilhoso E a liderança do povo mandou o povo comemorar Fazer uma festa por essa tristeza E partilhar alimentos Porque partilhar alimentos traz comunhão Quando a gente está partilhando um alimento, um café A gente começa a conversar e acaba conversando sobre Deus E tudo que Ele faz por nós E isso traz comunhão E comunhão faz o povo querer ficar junto E quem está junto conversa, quem está junto se ajuda Quem está junto tem vontade de ver o outro bem Então o povo se cuida, o povo cresce na comunhão É por isso que a palavra de Deus fala tanto de partilha de alimentos Não é para ser banquete de gula e todo mundo morrer de comer Mas é para as pessoas estarem juntas Eu só quero comer perto de quem eu gosto, de quem eu quero bem E isso faz com que a gente bata um papo gostoso E a palavra de Deus cresce nisso Nessa troca gostosa Então o povo que ficou triste Comemorou essa tristeza Partilhou alimentos Deus mais uma vez perdoou o povo E permitiu que eles recomeçassem E essa partilha Ela foi agradável Ao coração de Deus Então que a gente não se esqueça Jamais Do quanto Deus é misericordioso Nós vamos errar sim Nós vamos errar sim Porque nós somos humanos E o humano ele é fraco Ele é pequeno A palavra de Deus fala que Que a carne é fraca A palavra de Deus fala que O bem que a gente quer fazer A gente não é capaz de fazer Se Paulo Que era Pleno em comunhão com Deus Pecava a gente Que dirá a gente Então assim A palavra de Deus deixa claro que a gente vai errar Mas isso não é uma desculpa Para que a gente viva no erro Para que a gente continue pecando Para que a gente tenha nossos pecados de estimação Para que a gente peque com prazer e alegria A palavra de Deus diz que a gente vai errar Mas no dia seguinte Na hora seguinte No momento seguinte A gente já tem que estar decidido a errar menos A buscar santificação A buscar estar melhor A gente tem que tentar buscar Crescer diante de Deus Então que a gente não se esqueça Que conhecer a palavra é a chave principal Para errar menos Para que Deus nos transforme mais Para que nós possamos estar de verdade Diante de Deus Buscando crescer E buscando fazer a vontade dele Tá bom? Um beijo enorme Vamos orar para terminar Mas que vocês tenham um domingo abençoado E que vocês possam assistir a EBD E à noite Aqueles que estarão no templo Possam estar E quem está em casa Possa assistir o culto E estar perto da palavra de Deus E estar sendo alimentado Pela palavra de Deus Pai soberano Obrigado pelo teu amor Pai Obrigada porque Sempre que nós erramos A tua graça está lá Para nos cobrir com multidão de amor Deus A tua graça cobre multidão de pecados Pai Ajuda-nos Senhor A buscar verdadeiramente A santidade Meu Pai A santificação A ser cada dia Um pouco melhores Deus No nome de Jesus Se continuarmos pecando Meu Pai Se sentirmos Se sentirmos prazer no pecado Quebranta-nos Transforma-nos Pai Quebra-nos Pra que nós possamos Nos reconstruir Sem aquele defeitinho Deus No nome de Jesus Nós te amamos E te agradecemos Por mais uma manhã Por mais um dia Amém Fiquem com Deus Pessoal